Nas imagens é possível ver o momento em que o carro se aproxima de ré e os bandidos tentam entrar na loja. Como a porta não abre, o motorista bate com o carro na parede, quebrando o vidro. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira em uma loja autorizada da Apple em Tubarão. Os criminosos, que usavam touca e máscara, entraram no local armados e fugiram levando 11 celulares. O carro usado por eles foi encontrado no final da tarde. A polícia agora segue buscando pelos bandidos. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão de submeter a júri popular o caso da mulher acusada de matar um homem por asfixia em Tubarão em abril do ano passado. Ela foi denunciada por homicídio por motivo fútil, mas fraude processual e ocultação de cadáver. Segundo a investigação, o homem, que havia sofrido um acidente vascular cerebral, vivia sozinho na casa. Ele recebia visitas femininas eventuais e a suspeita foi a última delas. E uma carga com 6.500 maços de cigarro paraguaio foi apreendida durante uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Imbituba. O carro suspeito foi abordado e durante a revista foram encontradas algumas caixas onde estavam os maços. A carga está avaliada em 20 mil reais. O motorista foi preso em flagrante e levado à Polícia Federal de Florianópolis.